O curso de Química da Ominho dá de formação ampla em Química, conjugada com Física e Matemática, com uma forte componente laboratorial. Terás disciplinas de opção como Química Medicinal, Química Verde, Nanotecnologia e Química Ambiental. Este curso permite-te fazer investigação científica ou trabalhar na área do ambiente, no tratamento de águas, na valorização de resíduos ou na indústria farmacêutica. Podes ser químico forense em casos criminais ou efetuar análises químicas em ambientes diversos, controlando a qualidade de alimentos, cosméticos, polímeros, fertilizantes, entre muitos outros. As provas de acesso são Física e Química mais Matemática A. Durante o curso colaborarás com grupos de investigação e desenvolverás um projeto de fim de curso em ambiente empresarial ou na universidade.